A CIDADE NO BRASIL A voz embarga O medo bate A gente refuga, erra Se cala Aceita Imagina se lá atrás a gente abaixasse a cabeça Se a gente dissesse Sim senhor Sim senhores E se a gente tivesse deixado pra trás Aqueles que estiveram ao nosso lado Em troca de que? Do conforto da cobardia? De privilégios? O que teria sido? As vezes o que a vida pede É coragem É dignidade Honra É respeito Respeitar É cobrar o respeito Pra fazer história Pra se ter orgulho Pra ser gigante 7 de abril de 2024 100 anos da resposta histórica do Vasco E do povo brasileiro Contra o elitismo e o racismo no futebol Clube de Regatas Vasco da Gama Nós somos esta história Nós somos esta história